Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. O vídeo de hoje é a faxina na cozinha que eu vou fazer com vocês. Eu vou limpar as paredes, vou limpar minha geladeira, meu fogão, minha bancada, vou limpar o lustre e vou limpar meu sugar que tá bem sujinho. Então vou mostrar pra vocês aqui como que tá minha cozinha pra mim começar a limpar. Esse refil que tá pra mim usar ele. Eu vou abrir pra encaixar e vou mostrar pra vocês. Eu vou usar ele, ele tá novinho e eu vou usar pra limpar então as paredes lá em cima, assim, pra dar uma limpada que tá precisante, eu uso. E eu vou tá usando ele na água e vou tá passando nas paredes, tá bom? Então eu vou começar aqui com vocês e também vou usar ele na cozinha toda. Como no sugar, no fogão e na geladeira também, tá bom? Aí aqui ó, tô sem louça, tô sem a louça, vou limpar a parte da tarde e também vou dar uma lavadinha no chão. Mas eu vou trocar o mope, eu vou colocar o outro de chão, não vou usar o mesmo, eu vou deixar ele sempre pra parede da cozinha, tá? Então é isso, então bora pro vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Amém. 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 Prontinho, gente. Cozinha toda limpa, finalizada. Terminei a faxina aqui. Vou mostrar para vocês aqui como é. Tirei a cortina, lavei a janela. Ela tá ainda secando, tirei o varão, depois vou lavar a cortina e o varão. Aí para cá eu limpei tudinho com o cife, tá gente? Passei aquele cife lá. Pra cozinha toda É muito uso O chão também eu passei sif O fogão eu limpei ele Atrás dele tem a bancada também Limpei As banquetas, a bancada O lustre também limpei As paredes também Passei o mop, aquele mop limpinho Fica tudo limpinho Não precisa fazer muito esforço Nem jogar muita água E como hoje choveu, eu não queria mexer com muita água Ficou tudo limpinho Ali também atrás do armário Aqui também O chão tá todo limpo Então é isso gente A minha geladeira também passei um paninho Daquele produtinho Coloquei os tapetes também Coloquei esse daqui que tá friozinho Então deixei isso aqui pra cozinha de pelinho Então Esse lugar também, tudo limpo Olha o brilho gente Fica muito limpinho Então é isso meus amores A pia toda brilhosa Limpinha Cuba também Então é isso gente Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Deixe seu gostei Se inscreva aí no canal E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma